Vamos voltar então com o Elivaldo Barbosa lá na Assembleia Legislativa acompanhando o início do velório do deputado estadual Fernando Monteiro agora ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temístocles. Elivaldo. Deputado Temístocles, presidente, que agora fala pra gente como será o dia de homenagens ao deputado Fernando Monteiro. Fernando Monteiro que era o vice-presidente da Assembleia Legislativa numa chapa que concorreu à época num consenso este ano já, em fevereiro deste ano, ao lado do presidente Temístocles Filho. Presidente, como serão aí as homenagens ao deputado Fernando Monteiro, deputado estadual de 32 anos de mandato e atual vice-presidente aqui da casa? O deputado Fernando Monteiro já foi vereador de Teresina, eleito em 1982 para um mandato de 6 anos, mas eu e ele nós renunciamos. A gente foi eleito deputado estadual e tivemos que renunciar o mandato de vereador. E lá pra cá o deputado Fernando Monteiro sempre se elegeu secretário de Estado, um pai dedicado. O Fernando Monteiro tinha duas crianças, um de 15 e um de 17, que era um pai assim muito amoroso a essas duas crianças. Eu até acho que quem mais vai sentir a ausência de Fernando Monteiro serão essas duas crianças, de 15 e 17 anos. Claro que o Piauí, a família, todo mundo vai sentir a ausência de Fernando. O Fernando era um bom deputado, era duro de concorrer com ele aonde ele fazia política. Sempre eu gosto de dizer, a média na Assembleia, o deputado tem 30 cidades onde ele tem uma atuação maior, 30 municípios mais fortes do Estado do Piauí. E era um bom contador também de causa, o Fernando Monteiro. Fazia isso com maestria aqui para os colegas. Amigo, prestativo, o deputado Fernando Monteiro. Agora, o velório do deputado, das homenagens, tudo, o que a Assembleia, a sua parte, nós estamos fazendo 100%. Agora, quem dita as normas? Por exemplo, a família me procurou e disse que quer a bandeira das Iriguidum. Eu digo, nenhum problema. A bandeira das Iriguidum vai ter a bandeira do Estado do Piauí. Todo ritual será comandado pela família. Apenas eu vou obedecer. Presidente, como será a sucessão do deputado aqui na Assembleia Legislativa? Em janeiro, o deputado Bessá tomará posse em definitivo. Em relação à primeira vice-presidência? Não, isso aí só lá para fevereiro ou março. Isso aí não tem pressa, não. Obrigado, presidente. Temista do Filho e pela movimentação aqui já estamos chegando aí ao momento do corpo que está no traslado da funerária até aqui, o Salão Nobre, deputada Francisca Trindade. Nádia, daqui a pouquinho eu volto então para registrar esse momento onde serão prestadas aí as últimas homenagens ao deputado estadual Fernando Monteiro. Volto com você aí no estúdio, Nádia. Tá certo, Elivaldo. Vamos voltar agora com Elivaldo Barbosa na Assembleia Legislativa. Elivaldo, o corpo do deputado Fernando Monteiro já chegou aí ao Salão Nobre, Francisca Trindade? Ainda não, Nádia. O carro do corpo de bombeiros está conduzindo o caixão com o corpo do deputado Fernando Monteiro de uma funerária na Avenida Miguel Rosa até aqui à Assembleia Legislativa. Está sendo aguardado aqui para dentro de mais alguns instantes. E aí sim, o velório começa para valer, iniciando inclusive com a execução do hino do Piauí e, consequentemente, as últimas homenagens prestadas por parlamentares, políticos, políticos como o ex-deputado e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Kleber Eulálio. Ele que, durante sete mandatos, dividiu aqui o corredor principal da Assembleia Legislativa, era vizinho de gabinete do deputado Fernando Monteiro e também teve uma boa convivência lá no plenário, mesmo em partidos opostos, diferentes, que durante muito tempo desses sete mandatos protagonizaram aí disputas acirradíssimas na política estadual. Mas uma coisa era disputa acirrada, disputa maior. A outra era convivência aqui, pessoal e política, com o deputado, o ex-deputado Kleber, conselheiro do TSE, o que representa essa perda do deputado Fernando Monteiro para a política piauíense. Bom dia. Bom dia. Bom, como você disse, eu convivi aqui durante sete mandatos com o Fernando Monteiro. Além disso, nossos gabinetes eram vizinhos. Então, o Fernando era aquele político que se fazia presente no interior. Eu brincava que ele parecia que era mais de um. Porque ele estava, um dia ele estava no extremo norte, no outro dia ele estava no extremo sul. Enfim, incansável na assistência às suas bases eleitorais, no atendimento aos seus correligionários aqui em Teresina e o resultado disso é que ele se elegeu vereador de Teresina e depois nove mandatos de deputado estadual consecutivos. Se não fosse ocorrido, ele completaria ao final deste mandato 40 anos ininterruptos de vida pública. Então, esse fato, por si só, diz como era a atuação política do Fernando. E do ponto de vista pessoal, também dependente de quando nós iniciamos a política naquele governo do Alberto Silva, o segundo governo do Fernando, muito jovem, primeiro mandato e protagonizou aqui debates memoráveis com os representantes do governo, especialmente com o deputado Tomás Teixeira, também com o deputado Figueiredo. Agora, isso terminava ali no plenário. Fora de lá, a mesma amizade, a mesma alegria. Então, eu tinha com ele uma convivência mais do que fraterna, que vem da minha família, da família dele, que são amigas ao longo de muitos e muitos anos. Meu pai foi deputado com o pai dele. Nós fomos deputados, repito, por sete legislaturas. Então, eu perco um grande amigo, que inclusive me chamava, não era só a mim, mas me chamava de parente. Raramente ele me tratava pelo meu nome, era parente. Então, sempre naquele seu jeitão muito expansivo, contando as suas histórias, enfim. O Piauí perde um grande representante e eu perco, sem dúvida, um grande amigo com quem tive, repito, a melhor convivência ao longo de quase 30 anos. Obrigado, conselheiro Clever Dantas Eulalho, que foi deputado estadual aqui durante sete mandatos, ao lado do deputado Fernando Monteiro. Aqui já é grande, Nádia. A expectativa, como podemos ver aqui, amigos, muitos integrantes da família Monteiro, políticos de vários partidos, partidos que sempre caminharam com deputados, outros até em caminhos opostos, mas que aqui estão prestando aqui homenagens, manifestando aí dor e a manifestação de perda do deputado estadual Fernando Monteiro, que durante, estava no cumprimento do seu nono mandato consecutivo aqui na Assembleia Legislativa. Estamos, então, no aguardo aqui da chegada do corpo do deputado Fernando Monteiro para o início do velório que acontece exatamente ali no Salão Nobre, deputada Francisca Trindade, que já está tudo pronto à espera aí do início oficial do velório do deputado Fernando Monteiro. O sepultamento, a família reafirmou, está programado para às 17 horas, às 5 da tarde, no cemitério São José, aqui na zona centro-norte de Teresina, aqui próximo à Assembleia Legislativa, porque lá está também sepultada a mãe do deputado Fernando Monteiro. Nádia. Elivaldo Barbosa já está posicionado para a gente chamá-lo lá na Assembleia Legislativa, saber se o corpo do deputado Fernando Monteiro chegou e se começou já o velório. Ainda não, Nádia. O corpo ainda está sendo aguardado aqui na Assembleia Legislativa, já há uma movimentação muito grande em frente ao Salão Nobre, deputada Francisca Trindade, mas a expectativa, segundo assessores aqui do gabinete do deputado Fernando Monteiro, o carro do corpo de moveiros está já conduzindo o caixão com o corpo do deputado Fernando Monteiro para o velório ser iniciado dentro de mais alguns instantes. com você, Nádia. Um bom dia. Até segunda-feira. Bom dia. Cobertura completa sobre o velório do deputado Fernando Monteiro no CidadeVerde.com ao longo dessa manhã e também no Jornal do Piauí, que começa ao meio-dia com o Joelson Jordani aqui na TV Cidade Verde. Agora sim, né? A gente se despede, desejando um excelente final de semana para você. Todo o nosso conteúdo você pode rever aqui no CV Play, no nosso aplicativo que você baixa de graça no seu celular. E na segunda estaremos de volta, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau.